E aí, pessoal, tudo bom? Aqui é o William Silva. Hoje eu tô aqui na Stay, tá? Vim buscar aqui uma estante para piano da Stay, né? E também tô aqui para mostrar para vocês aí as estantes que tem aqui, né? Tava até conversando aqui com um rapaz aqui. Essa daqui é um dos primeiros modelos, né? Eu achei interessante. E tem vários modelos aqui que eu vou estar mostrando para vocês aqui, ó. Essa daqui pequenininha aqui, né? Essa aqui dá certinho, levinho, ó. Para você colocar dois teclados, é claro, né? Que não para teclados pesados, né? Mas para teclados leves. E muitos outros modelos aqui, como vocês podem ver, tá? Essa aqui já para teclados maiores, pianos digitais e tudo mais. E eu vou estar mostrando para vocês essa daqui, tá? Já já no Unbox que eu vou fazer para vocês, tá bom? Um abraço para vocês, um abraço pessoal da Stay aí, tá? Obrigado aí pela parceria e pela oportunidade e vamos fazer então o Unbox dessa estante. Vamos lá? Bom, pessoal, vamos então começar aqui, né? A fazer o Unbox, um abraço, então, dessa estante da Stay, ok? Vamos abrir com cuidado aqui, né? Vamos lá. Ó, passou aqui, tirando uma fina da luminária. Olha só que legal, gente. É... Eu vou virar aqui a caixa para vocês darem uma olhada como que vem aqui a estante, tá? Bom, vou começar aqui a tirar, tá? O conteúdo aqui. Olha, isso aqui é muito legal, viu? A estante já vem com a bag dela, tá? Então, isso aqui é muito bom para você poder transportar a estante, tá bom? Então, eu vou tirar a bag aqui, já tem umas peças dentro da bag, tá? Vou colocar de lado. E aqui está a base da estante, ok? Então, eu vou tirar aqui. Bom, eu tirei aqui, então, a base, tá? Vamos abrir aqui, vamos tirar do plástico. Eu vou colocar aqui. Já, já, a gente vai dar uma olhada de perto, ok? Veio aqui também um manual de instruções, né? Para a gente ver aqui como é que monta. Eu vou deixar o manual separado aqui. A base da estante aqui. Dentro da bag, provavelmente, estão os pés e a longarina da estante. Eu vou deixar tudo separadinho aqui para vocês irem vendo e depois eu vou montar, tá? Ó, dentro da bag, tá? Tem uns bolsos aqui internos aqui, tá? Eu vou pegar agora para mostrar para vocês. Vou pegar a câmera e mostrar de perto. Nesse bolso aqui, vamos abrir aqui. Estão aqui as longarinas, né? Que é onde você vai apoiar o seu teclado, tá bom? Então, nesse outro bolso aqui, estão os pés que vão dar sustentação para a base. Ok? Então, está aqui, então, o conteúdo da caixa. A bag, a base, o par de longarina que vai dar sustentação para o teclado e os pés que sustentam, então, todo o conjunto. Ok? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou montar a estante e mostrar para vocês como é que vai ficar. Então, eu vou montar para vocês aqui. Eu vou mostrar. Isso aqui é muito interessante, ó. O sistema de encaixes aqui que a Stay fez, tá? Vocês não precisam ficar parafusando, nem prendendo nada, ó. Você tem aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar bem aqui na luz. Você tem aqui um encaixe aqui, ó. E aqui tem uma trava aqui, ó. Vocês viram? Que já fica, ó, bem fixo aqui o pé, tá bom? Vou colocar o outro aqui para vocês verem, tá? Ó, mesma coisa desse lado, ó. Encaixei aqui. Tá fixo, ok? Então, eu vou deixá-la aqui em cima por enquanto. Daqui a pouco eu vou colocar no chão para pôr o teclado em cima, tá? Agora aqui em cima, o sistema de encaixe é parecido, tá? Você tem essa peça aqui que ela vai encaixar aqui dentro e vai prender aqui, tá vendo? Mesma coisa desse lado, ó. Tá? Agora eu vou colocar a estante no chão e pôr o teclado em cima para ver como é que fica. Vamos lá? Bom, depois da estante montada, o que é que você vai fazer? Vai colocar o teu teclado, tá? E vai poder aí, né, usufruir aí da estante para piano, tá? Eu decidi colocar esse teclado aqui porque ele é menor, eu tenho um piano digital, mas eu achei que esse teclado ia combinar um pouco mais para esse vídeo, tá bom? Então esse aqui, MDX 500 da Cássio junto aí com a estante para piano aí da Stey, tá bom, gente? Bom, vou deixar os links aí na descrição do vídeo, né? E depois se você quiser conhecer mais sobre a Stey, você entra lá no site que eu vou deixar o link aí na descrição, tá bom, pessoal? Um abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, hein? Tchau!